Oh, BigHead on the way Compartilha e deixa o like, demorou? Vamos bater a meta aí de mil likes Como vocês bateram no último vídeo E é nóis, galera, só bora Caramba, doido Já são seis horas da noite já, mano E aí, rapaziada Caraca, tá todo mundo aqui E aí, mano, de boa, TJ? Cadê seu sobrancelho, mano? Mano, para de me zoar, mano Ele raspou a sua brancelha, pô Olha só quem apareceu Eu te conheço E a Machoalpha, como é que tá lá, mano? Tá bem, ó Vamos respeitar a escolha da nossa amiga aqui, por favor O teu carro F2 tá funcionando? Mano, tá funcionando, entendeu? Só que assim, eu queria bater um papo com vocês, entendeu? Um bate-papo rápido aqui, tá ligado? Que... Vocês viram RD, mano? RD eu sei, 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 sei Cadê ele? Sabendo o que, Dudes? Mano, vamos fazer assim, vamos bater um papo aqui, só nós, né? Bora bater um papo Vamos bater um papo, vamos? Vamos bater um papo A gente criou uma sala de bate-papo? Ô, cabelinho, deixa eu te falar RD subiu lá na faculdade, lá em cima, ó Tá vendo? Lá em cima, lá em cima Lá em cima, tô vendo, lá em cima Diz ele que ele vai pular Diz ele que ele vai pular Léo Stronda Ixi, que carro é aquele ali, Dudes? Oxi Ó lá, ó lá Que isso? Que viagem é essa? Que isso aí, Dudes? Que que é isso aí, Dudes? Eu não sou essa Mais do que? Só uma caminhonete Puxi, é o RD ali, Dudes? Caralho, é o RD ali, Dudes? Caralho, é o RD ali, Dudes? Caralho, é o mentiroso me deixou eu explico... Qual é, mano? Que o E, mano? Esse carrão aí, Dudes? É do diretor, ele pediu pra eu me abastecer pra ele Falou que ia me dar 10 conto Caralho, tá barato? Tá barato, não O 10 conto? O cara pegou o carro do diretor, velho 20 conto sem enfrentar aquela filha Caralho, o cara pegou... Ô, mas e... Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Parece, parece que é um curirinho Esse cara tá subindo no carro do diretor, velho Ai, 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 passa essa sua receita aí, seu mel aí, RD Que você tá aí contando até o diretor Tá contando até o diretor, hein O RD tá no... Passa aí, manda lá depois, vai Manda lá depois lá pra atualizar aí a minha receita Eu tô querendo, eu tô querendo ganhar nota, mano No bagulho Ué, vai lá e pede ele, mano Você tem que estudar pra ser um aluno exemplar, entendeu? Não ser um mentiroso igual esse cara que acabou de tomar um canoão aí, tá? Caralho, Bando Caralho, Bando O RD pode falar da festa, vai ser aqui Toma! Ai, caramba, doido Hoje não, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não Toma aí, hoje não Nossa senhora Ai, ai, caramba, doido Que que é isso, velho Hoje não, hoje não Para de bater Para de bater nele, velho Para de bater nele, TJ Caralho, tá ficando doido Olha o cara brincando sozinho Para, pai, para, pai Ai, caralho Ô, 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 oi Ele tá brigando com o pai dele Que ele não tem enviado Nós não tínhamos que fazer um bagulho hoje a noite É a festa, pô Ah, meu irmão, tu falou alto, meu Deus Eu já falei hoje não Ai, meu Deus Eles estão se batendo lá, meu Deus Chega aqui, chega aqui, rapaziada Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, rapaziada, chega aí Olha, ele tá do outro lado O diretor comprou Um RPG de Ice Off Não, não comprou não Não comprou não Não comprou, velho, mentira Mentira Não comprou Mentira Que mentira Esse cara tá parecendo esse cara aqui, mano Olha aí Olha só Mano, eu nunca vi RPG de Ice Off Eu também não, nem quero ver Vambora, vem, cadê vocês, mano Galera, vamos falar da festa aqui O que ele tá fazendo ali? Dia, o que é isso daqui? Tá fazendo o que aqui, Deus Achou Achei, porra, olha isso daqui Ah, não Laranja Vai, teijada Olha isso daqui, velho Vou desquebrar Não, não tirei Só pra eu ver como é que eu acho Foi, Isaac Era só uma, Isaac Por que você tá com outra? Ah, porque é legal brincar de Ice Off Então vai lá Só uma que vinha o animal Vai lá que a gente vai brincar lá Vai lá, vai, Isaac Isso Vamos brincar Eu e você, tá? Vou, vou, vou No 3, no 3 atira No 3 atira Meu Deus do céu Caraca, olha a fumaceira que faz, velho É, pô Ele explode Não, mano Ele explode Que isso, galera Não machuca não, pô Airsoft Guarda essa parada aí, doido Guarda essa parada aí Vou guardar aqui Então, vocês vão na festa Eu já falei Já falou alto mesmo Galera Sai daí que eu tô te não fazendo Sério, gente Deixe o bala aqui Deixe o bala aqui Galera, presta atenção aqui no Rei Leão Rei Leão, Rei Leão Vamos prestar atenção Vamos prestar atenção Galera Fala sim, mano Vai ter uma festa Queime da carona, velho Carona Ninguém te amou pra festa, Isaac De todos que vão aqui Você vai ser o único que não vai, mano Como assim? Vai ser lá no auditório, entendeu? No auditório que eu falo Aquele do ar livre, entendeu? Que a galera que a gente vai Onde tem shows, campanha Falaram muito devagar Tô meio estressado Alguém viu o TG, mano? Mano, não sei, velho Acho que ele tá com desculpinha Eu vi, eu vi Acho que ele tá com desculpinha Mas vamos lá A festa vai ser lá, entendeu? E a gente... Vai lá pro mar, hein, TG Eu chamei o Zeca O Duque, contra a minha vontade Que queria que chamasse ele O Alisson e o TJ Você tem meu chamei É direto, Zato Só te chamar pro cara Você tá te querendo comigo Eu tô fingindo essa festa, não Então não... Por quê, doido? Não, doido? Vamos, doido? Para de tirar foto dos carros aí Eu aqui, eu aqui, fico como? Você não deixa eu... Eu não vou levar o Isaac no meu carro, não Que ele tem esse cheiro de macho alfa aí, entendeu? Ô, Isaac, vem cá, Isaac Deixa eu falar com você A gente não quer esse cheiro de macho alfa, velho Deixa eu colocar um papo com o Isaac aqui Ô, 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 TJ Doido, doido Ô, ô, TJ TJ, vai na festa com nós, mano Na moral mesmo Por que, doido? Eu fico com vontade de pegar 10 moleques antigamente Não é, mano Mas qual o problema? Ninguém vai saber, pô E outra Eu só pego ruiva e asiática Ué, mas vai que tem lá, caralho Vai que tem Tô namorada, caralho Ah, mas não dá nada não, pô Ninguém vai saber Pela boca aí, viado Vocês aí, atrás aí Eu tô começando aqui, ó Vai lá mais baixo aí, doido Vai lá mais baixo Você só pega ruivo Ó, é ruivo, né? Aí, agora eu tô no galavô Tô bem muito calado aqui Não, TJ Para de tirar a foto aí, doido E vambora, doido Caraca, tu Mano, vamos resolver isso aqui A gente resolve em dois tempos Dá um nez, dá um nez Nossa, cara O Maurício já falou que isso não era brincadeira É, eu acho melhor nós ir Vamos Vamos pra festa Vamos Vamos Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Quem vai comigo? Aproveita, vambora Valeu, galera, valeu Até amanhã aí Sai daí, sai, sai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Não foi convidado Tá todo mundo com o bluetooth ligado aí? Tá todo mundo com o bluetooth ligado aí? Sim, sim, sim Ô, eu não encosto no meu carro não, doido Que isso? Quase que vocês encostam Ô, vocês estão ligados Vocês estão ligados onde é que é, doido? Eu tô, me segue aí, tá me vendo? Demorou Rapaz, teu carro tá muito rápido, doido Doido, cuidado nessa curva aí, doido Cuidado nessa curva aí Rapaz, a curva eu já fiz, rapaz Agora tem que me preocupar com a reta Caramba, doido, caramba, doido Vamos acelerar, hein Vamos ver quem é que chega primeiro lá nessa festa, velho Na moral, tô ansioso pra caralho mesmo Puxa, aquela mulher ali já tá bêbada já, doido Acelera só do banheiro, é esse? Cala a boca, meu Caraca, velho O negócio lá dentro tá teso Ixi, aqui é a área VIP, doido Vamos estacionar A área VIP, vamos invadir a área VIP Doido, você tá maluco, velho? Já quer ser expulso do show agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estaciona primeiro O que que tem ser expulso do show? Ué, doido Nossa, eu paguei o ingresso pra geral aqui Pra ser expulso, velho Você roubou, velho É, teoricamente Teoricamente eu paguei, mano Teoricamente eu paguei Eu ganhei do ar, eu não Ah, mano, mas eu paguei, né Teoricamente, eu que paguei a ligação, velho Tá ficando doido? Ah, cala a boca Cala a boca Ó, ó o Alisson O que 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 tá fazendo? Ih, Sarf Eu trouxe a arminha de choque, filho Não, doido Pera aí, doido Vai que tem alguém Meu Deus do céu, bag Pô, cês não vão não, velho Não vai, não vai, doido Vem, vem Vem, Zé Meu Deus, velho Meu Deus, meu Deus Chega, chega, chega Ai, ai, porra Nossa, tem comida aqui, doido Tem comida aqui Caraca, tá aí Ai, caramba Ai, caramba Pera de mastigar Caraca, doido Chega de comida aqui, velho Olha só Será que aqui tem tilápia? Ai, velho, velho Não grita, não grita, mano Não grita, velho Que que tem aqui? Será que tem playstation aqui? Que que será que tem aqui? Caraca, mano Será que tem dinossauro? Que que tem aqui? Vamos ver, vamos ver Eita, tem boleto errada ali Deu o rabo Deu o rabo Cadê? Onde? Eu tô na seca Cadê, caralho? E aí, TJ? TJ? Alô, Duda? Alô, Duda? Eita, tem mais 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 Eita, desgraçado O Alisson deu um socão na mulher, velho Sai daqui, Dudão Sai daqui, Dudão Sai daqui, Dudão Eita, corre, corre, corre Vocês não entenderam a piada não, pô Desmaia Desmaia, velho Corre, gente Corre, gente Corre, corre, corre Que o cara chegou Segurança Corre, corre, corre Rd Rd, corre, corre Corre, corre Senão vai dar problema, mano Cadê aqui, eu vou quebrar o porte Nossa senhora, mano Cadê os moleque, cadê os moleque, velho Torre, galera Cadê os moleque Nossa, tá bem aí, TJ Tá bem aí Tô bem, tô bem, mano Caraca Como é que eu peguei a mulher ali, velho Rd Eu tô aprendendo aqui Eita, a mulher pulou aqui pro fogo também Vamos entrar, vamos entrar Cadê a entrada aqui É por aqui Olha a música, velho Caraca, essa música tá top, viado Isso daí é uma música Ou é outra coisa que tá fazendo com a mão aí Eu acho que é música Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar aqui Você tá fazendo aí, TJ Tem que fazer, mano Tem que fazer, mano Caraca, doido Eu sou isso, velho Caraca, doido Caraca, doido Caraca, doido Mano, tá parado Dança aí, carai, dança aí Ó, TJ, vai, 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 vai Mano, gente, mina, tá aqui, velho Chega, doido Caraca, mano Vai, vai, vai Vai, vai Tá perdido aqui, aqui não é pra vocês não, meu irmão Ei, que isso, porra Ô, maia aqui, carai Ô, cê tá maluco, meu irmão Cê tá maluco, meu irmão Mano, ó, cara Mano, sume daqui, velho Peta ferro, bati no moleque Só daqui, meu irmão Só daqui, meu irmão Vai, 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 vai Esse moleque tá me tirando, velho Caraca, doido Meu telefone tá tocando, velho Deixa eu vir aqui mais pra trás, velho Deixa eu vir aqui mais pra trás, velho Caraca, deixa eu descer aqui, carai Nossa, mano Deixa eu vir aqui Alô Alô, alô, Zeca Porra, mano Ô, Jacinto, que que foi, doido? Porra, mano Pô, Jacinto, cê não me deixa em paz, velho Eu preciso falar com você É uma coisa muito urgente Tá toda hora me ligando, mano Agora eu tô no meio de uma festa, velho Não vai dar, não, mano Não vai dar Não, não, não Sai dessa festa urgente Mano, quem sai dessa festa? Cê tá maluco Aconteceu uma parada com a Bruna Que Bruna? Com a amiga dela Meu Deus, mano O que aconteceu? Fala direito, mano Não dá pra saber o que aconteceu Não preciso que cê venha aqui Mano, eu tô numa festa Não pode ser depois, não, doido? Não pode Tem que ser agora Aconteceu uma coisa Vem aqui urgente Tem que ser agora Caramba, velho No meio da festa, mano No meio da festa Sai da festa aí Vem aqui agora Mano, meus amigos estão aqui, velho Como é que eu vou sair da festa assim, mano? Deixa seus amigos Caramba É urgente, Zeca É urgente A gente precisa de você Tá, tá bom, tá bom Eu tô indo, Jacinto Meu Deus do céu Que saco Vou ter que sair Vou ter que sair Vou ter que sair na Na manhã aqui Vem na manhã Os moleque não vão me ver, não Ai, mano Que saco, velho Que saco Toda vez acontece isso Toda vez Eu tenho que sair A mulher que tirou a roupa Moleque, tudo brincando lá, velho Ah, mano Tô perdendo Tô perdendo mal festão, velho Tô perdendo mal festão, mano Ah, que saco, velho Na moral mesmo Poxa, que porra é aquela ali Que porra é aquela ali, doido Calma aí Calma aí O que é que aquele cara Tá fazendo perto do carro? Ele ali é um Maia, velho Vou esperar ele sair dali, velho Caralho O que é que ele tá fazendo ali? Depois sou eu, depois sou eu O que é que ele Maia Tá fazendo perto do meu carro, doido O que é que sou eu? Que barulhada é essa? Um frita pro dentro do meu carro, velho Que porra é? Ajuda ele, ajuda ele Para, 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 para Que porra é essa, mano? Sai do meu carro, velho Que porra é essa? Sai do meu carro, velho Sai do meu carro, velho Sai do meu carro, doido Sai de mim, doido Sai de... Sai de perto Ai, 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 ai Caralho Caralho, porra Meu Deus, velho, sai, vai piranha, sai, 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 aqui, Zeca, aqui, Zeca, doido, eu tô saindo, doido, eu tô saindo, velho, aqui, ele aqui, ó, aqui, ele aqui, pô, caraca, mano, vacilei com os moleques, vacilei com os moleques, deixei eles apoiando lá, mano, ai, mas não dava, velho, eles estavam olhando a árvore ali, velho, eu jurava que eu tinha visto alguma coisa ali, mano, que porra que era aquela, mano, Jacinto vai me pagar, velho, acabou com o meu dia, acabou com o meu dia, na moral. Tchau.